Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Meu amor trabalha muito, precisa de comer Eu faço sempre um lanche, para ele não enfraquecer Preparo um pacote, ponho de tudo um bocadinho E na hora de levar, eu ponho-me a caminho Minha mãe pergunta sempre, porque não levo a lancheira Mas para manter o gosto, é a melhor maneira Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, para gosto do meu amor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo também um bombom, para que fique aconchegado Meu amor, quando me vê, machuca-me o pacote Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor